E a partir do próximo dia 25, terça-feira, dessa que vem a 8, não é isso? Não é isso você que é especialista em tempo? Desculpe. Dessa que vem a 8, o Balanço Geral, atenção, vai começar mais cedo. Balanço Geral vai começar às 6 em ponto da manhã. Pra você acordar também mais cedo, acordar com informações. Balanço Geral vai começar às 6 em ponto da manhã. Um abraço aí pro nosso Eduardo Duvali, que é o nosso homem do jornalismo aqui da TV Atalaia. Balanço Geral, 6 em ponto da manhã. Né, doutor Walter? 6 em ponto. Pra gente acordar cedo, viu, é muito mais cedo. 6 em ponto da manhã, o Balanço Geral.